A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, como ele próprio disse, às vezes me parece muito claro E às vezes eu me perco em uma sutileza, né? E me pergunte se eu realmente entendi Mas é muito, acho muito instigante e útil, assim, né? Nós já temos a oportunidade de falar a respeito Mas eu acredito que a gente deve ter, aqui no grupo, referências distintas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque, na verdade, a teoria do Céu aqui no Rio e mesmo no Brasil esteve durante algum tempo um pouco restrita Em uma teoria deel A teoria escrita, digamos, uma daquelas possibilidades que são atentes na teoria da gestalterapia É uma das vertentes, ainda chamada, que é aquela que, de alguma forma, ainda tomava o Céu como... ...individual, encapsulado, essencializado. E, mais recentemente, algumas pessoas têm começado a trabalhar com a outra vertente. Então, eu acredito que existe essa tensão entre as duas potências para essa teoria, provavelmente presente na própria Constituição do Grupo. E, mais recentemente, há uma outra maneira de se servir de esse conceito de teoria. Porque outras pessoas têm outra maneira de se servir desses conceitos teóricos. Para a parte, é verdadeiro que... É verdadeiro que eu gosto de me enriquecer pessoalmente com outras contribuições teóricas. Que vão, às vezes, do lado da fenomenologia e, d'autres vezes, do lado da filosofia. Ou certas correntes de sociologia ou de psicologia social. E, mais recentemente, o pragmatismo americano me parece muito enrichiçante para a gestal de terapia. Eu acho que uma pessoa como Goodman, ele foi muito mais influenciado pelo pragmatismo americano, o William James, do que a fenomenologia europeia, do que a fenomenologia europeia, do que a fenomenologia europeia. Eu acho que essas referências, tanto às passadas como às de agora, né? importantes a serem perguntadas, a serem estudadas. Mas, personalmente, eu não utilizo tanto a teoria do céu como um sistema metapsicológico que é ser feito dentro de uma teoria do homem. Eu não utilizo a teoria do céu, porque... como um sistema que tentaria ser uma teoria do homem. Eu me sirvo mais como um instrumento clínico, que serve muito mais dentro da prática. Ou seja, um guia para trabalhar, que é um sistema de referência teórica como uma metapsicologia. É... mais um guia para trabalhar do que uma referência teórica como uma metapsicologia. Eu tento ficar mais perto da proposta primeira de Pearls e Goodman. e de me servir de isso como um instrumento para escolher as intervenções com o cliente. Eu escolhi isso para fazer minhas intervenções com o cliente. E tentar compreender o que está acontecendo. Para mim, acima de tudo, a gestalterapia é uma psicoterapia. Então, não é um sistema de criação, não é um sistema de criação, não é uma psicanálise que tenta ser uma metapsicologia. É uma prática em ação. Então, a teoria do self, por exemplo, não pode ser uma teoria da pessoa, a minha opinião. A teoria do self não deve se tornar uma teoria da pessoa, no meu entendimento. Uma teoria do self. Eu fico muito sensível a uma definição de Pearls e Goodman, do self. Quando ele diz que o self não é um todo pequeno fator em uma situação. Mas é um fator extremamente importante. É um fator muito importante. Porque é um fator que nos permite construir as significações. Não se trata de substituir o conceito de self pelo conceito de pessoa, de indivíduo. Mas a sua proposta é considerar o self como um pequeno fator no campo, no campo, no meio ambiente. É um fator que nos permite construir sentido no processo de contato. Você sabe que no centro da questão de terapia existe um conceito de contato. O conceito de ajuste criativo. O conceito criativo. O conceito criativo. Eu vou abrir um parênteses a partir dessa tradução. Porque eu vou dizer uma falatrinha sobre o conceito de ajuste criativo. O conceito criativo de ajuste criativo. O conceito criativo de ajuste criativo. Então as pessoas não prestaram atenção suficiente quando traduziram para suas línguas locais e colocaram ajustamento criativo. Isso parecia quase uma evidência. Mas se a gente pode pensar que em inglês a palavra criativo pode tanto dizer criativo como criador. Se a gente pensa bem, quer dizer esse conceito e o objetivo de Peirce e Goodman? É, não é que a gente seja somente pessoas criativas, que esse estado fique somente um estado potencial, mas que nós sejamos realmente criadores, criador quer dizer transformador. Esse conceito de ajustamento, que ele chama de criador, foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Porque nessa época, eles foram reprochados à psicólogos da época. E sobretudo a psicoterapia, de se preocupar, sobretudo, com ajustamento. E a psicanálise, sobretudo, era criticada por essa razão. De fabricar, de contribuir a fabriquer, des indivíduos trop adaptados à sociedade. De fabricar indivíduos muito adaptados à sociedade. E, como escreveu Goodman em Gestalt de Terapia, Se nosso trabalho de psicoterapeuta consiste em adaptar uma pessoa à sociedade, e que essa sociedade é neurótica, Então, o que é isso que a gente está fazendo, esse trabalho que a gente está fazendo? Então, em mesmo tempo, ele não refusava a ideia que o mínimo de adaptação era indispensável. Mas eles não refusavam a ideia de que o mínimo de adaptação era indispensável. Então, eles propuseram de adaptar ao conceito de adaptação a ideia de criador. Então, isso se tornou ajustamento criador. O que quer dizer esse equilíbrio entre ajustamento e criador? A gente pode dizer que o aspecto ajustamento é o aspecto mais passivo e mais receptivo. Isso quer dizer que, para poder me adaptar, eu me submeto. Por exemplo, se tem uma cadeira na minha frente e eu quero me sentar. Então, o meu corpo que eu vou adaptar para poder sentar na cadeira. Não é a cadeira que eu vou modificar para ela se adaptar à forma do meu corpo. Então, sou eu quem submeto, sou eu quem modifica. A cadeira está no domínio da situação e eu me adapto. Então, o que ele propõe é que, na mesma operação de contato, eu seja transformador, criador do mundo. A gente não precisa considerar isso de maneira grandiosa e romântica. Então, se eu vejo uma operação simples de contato com o mundo, por exemplo, a respiração, que é a operação primeira de contato com o mundo, com o movimento de inspiração, eu sou transformado. Isso quer dizer que eu me adapto ao mundo. E, em expirando e expulsando do gás carbonico, eu sou um pouco transformador do mundo. Então, é essa operação simultânea entre se submeter à adaptação e criação, que é a proposta do Pearl Segura. A gente pode dizer de uma maneira muito esquemática, ativa e passiva ao mesmo tempo. E, em mesmo tempo, isso vai me lembrar um outro conceito da questão de terapia que funciona na mesma lógica. É um conceito de modo e meio. Modo e médio. 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 Vocês conhecem esse conceito? Não, que nem Mr. Segura. Não, não vai me lembrar não. E não blir muito frequented. E mais, faze que de lembrar? Pode lembrar 여러분. Não, não foi. O meu amor mais 찍oraktou sickness. Mas eu não peço. Sem tempo por esse conceito. É uma maneira de conjugar os verbos que existem no pré-consciente. A gente diz modo ou a gente diz voz. Então, para conjugar um verbo, se vocês são pais e aprendem aos filhos a conjugar os verbos, a gente aprende o modo ativo, o modo passivo. Se a gente está conjugando um verbo, se vocês são pais que estão ajudando as crianças a conjugarem o verbo, a gente vê o modo passivo e o modo ativo. Eu toco e essa é uma operação ativa. Eu sou tocado. É a forma passiva. Então, no francês, eu não sei se não é outra língua, mas no francês tem a forma ativa, a forma passiva e a forma pronominal. É a mesma coisa, no português, para conjugar os verbos. No greco antigo, eles têm uma maneira de conjugar os verbos que combinam a voz passiva e a forma passiva. E, então, eles chamam de modo médio. E, então, que dá um sentido totalmente diferente aos verbos. Por exemplo, se eu tento me lembrar as minhas aulas de greco antigo quando eu era criança, por exemplo, o verbo vouloir, por exemplo, o verbo querer, no greco antigo é vouloir, eu quero. No greco antigo é vouloir, eu quero. Por exemplo, eu quero que vocês me escutem. Então, eu vou dizer vouloir. E, se, por exemplo, eu digo eu quero um café. Por exemplo, se eu digo eu quero café. e se sou eu que vou preparar esse café. E se esse café. Eu não vou dizer vouloir. Eu vou dizer vouloir. Eu vou dizer vouloir. Então, eu vou usar a voz média porque eu vou preparar esse café, eu vou usar o artigo e eu vou tomar esse café. Então, eu vou dar também. E, então, esse modo médio é uma das características que Perl e Goodman dão ao seu. É, é interessante notar que na língua americana a palavra self é muito, muito recentemente que ela se tornou o self. Porque, até mesmo tempo, a palavra self era colada como prefixo ou como suffixo de uma outra palavra. E, por exemplo, self-control, self-service, Então, como por exemplo, self-service, self-control, ou então como... My self, self-control... É, mais... Meu self, seu self... Então, a palavra self, ela não existia sozinha. Então, agora, no começo do século, alguns teóricos começaram a se perguntar o que que é self, que é colocar self como uma palavra sozinha. Então, a gente pode pensar que quando a gente vai nascer ao self-service, a gente faz a ação ativa e para... A gente vai se servir e é para a gente mesmo, é uma ação... Então, a gente acha aí a mesma operação. Então, quando a gente pensa nessa ideia de self, a gente está menos ligada à noção de pessoa, e mais ligada na noção de operação. D'une ação. D'une ação. D'une ação. E essa ação se chama também de contato. E essa ação é o que a gente chama também de contato. Então, eu vou fazer uma parenthésse à propos do ajustamento da ação. Então, vou fechar o meu parênteses aqui em cima do conceito de ajustamento criador. E eu vou incentivar vocês a mudar a linguagem de vocês e a não se contentar de ser criativo, mas de tentar se tornar criador. Criativo é só um potencial. É interessante atualizar. Compreendendo a ideia? Então, eu falo do ajustamento criador para dizer que é em relação com esta operação do ajustamento criador que o nosso conceito de self toma sentido. mais a situação pede de mim a capacidade de ajustamento criador, mais o self é mobilizado, mais ele é convidado para ter uma forte intensidade. Se eu costumo funcionar com sistemas de rituais, de rotinas, sistemas de hábitos, Então, o self não é uma estrutura fixa, não é uma estrutura estável. É um movimento no topo. É um movimento no topo. Eu achei interessante essa proposta, mas eu pensei aqui numa questão que eu queria trazer, só para poder esclarecer, saber a sua opinião. eu acho que é o que eu quero dizer. Mas eu acho que é um movimento no nosso aspecto, que é o que eu quero dizer. Eu vou apontar o que eu quero apontar. É justamente pensar ajustamento criador, a palavra criador como potencial, e pensar a palavra criativo, criativo como algo que tem inserida a uma atuação criativa, a um fazer. Eu penso que o criativo, ele soa mais como um álbum que tem inserido a uma atuação criativa, a um fazer. Eu penso que se liga a uma ação e, para mim, se adorciona mais da própria ideia do self como uma ação, e não como um potencial de agir. Então, para mim, o conceito de ajustamento criativo se harmoniza mais com a ideia do self-importação, mais do que um ajustamento criador como potencial. E você pode falar disso. Eu não sei muito bem como é que vocês manejam a língua de vocês, quais as colonizações que vocês dão na língua de vocês. Mas, em minha língua, todos os termos que terminam com "-if", criativo, imaginativo, etc. está ligado ao potencial. E quando tem criador, é quando essa potencialidade se concretiza. Então, talvez seja o contrário. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Em tout cas, não importa o termo que você escolhe, Então não importa a palavra que vocês vão escolher, mas o que importa é que no nosso trabalho a gente esteja atento a que as coisas se concretizem. Porque os nossos clientes não são obrigados a conhecer os nossos atos de afano, mas talvez eles precisem que alguma coisa se concretize na vida deles. Então, com relação a esse processo de ajustamento criador, a gente pode dizer que o self é o catalyseur de todas as funções que são necessárias. Então, dentro desse conceito de ajustamento criador, a gente pode dizer que o self é o catalyseur das funções que são necessárias para operar um ajustamento criador. E o que sugere Perth e Goodman é que essas funções que são necessárias eles dizem que entre as funções que são necessárias, nós vamos escolher para três. Eles chamam de a função eu, a função isso e a função personalidade. Então, vocês podem notar que ele não diz que as três funções do self são as seguintes, mas ele diz que entre as funções do self, nós vamos examinar, nós vamos olhar para três. Então, a gente pode perguntar quais são as outras funções? Eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei responder essa pergunta. Porque ele não nos dá pistas. Porque ele não nos dá pistas. Então, ele falou, a gente pode considerar a função espiritual como uma função do self. no mesmo patamar que as outras funções. No mesmo patamar que as outras funções. Mas as funções que foram postas de ensino, conservadas, são as funções que me parecem importantes para fazer o ajustamento criador. Então, o primeiro, a primeira... Então, first E. Boondeman muito merry para ele achar com os dois anos deiformidade o ângulo de análise. L'une, c'est ao travers de ce que s'appelle les fonctions, que, à d'autres moments, eles appellam aussi de estrutura parcial, et une autre modalité qui est la structure temporelle du déploiement du sel. Du déploiement du sel. Et c'est ce qui est connu comme la séquence du contact. O que est conhecido comme la séquence du contact. Suivant les écoles, ça s'appelle la séquence du contact, la séquence de construction, de construction des gestales. En certes escoles, c'est la função de contacter, ou la função de construire et de construire la séquence de construire et de construire des gestales. Des gestales. Et après, même si ça s'est déterminé, c'est devenu le cycle. et ça se deteriorait et se tornou le cycle du contact. Le cycle du contact. Le cycle de satisfaction des besoins. Le cycle de satisfaction des nécessités. Le pire. Et c'est de de mal à pire. ces deux manières de décrire le self par des fonctions ou par des séquences. Essas deux manières de descrever le self et la fonction et la séquence sont deux manières tout à fait complémentaires mais qui cherchent à dire la même chose. Ce sont manières totalement complementaires mais qui qu'elles veulent dire la même chose. Parce que, par exemple, les différentes fonctions du self et les différents moments correspond aussi à des dominants à certains moments du self de l'expérience. Les différentes fonctions du self correspond également à différents moments de l'expérience. corresponde igualmente à différents moments d'expérience. Est-ce que je suis en train de dire des choses que vous connaissez aussi bien que moi? vous avez besoin que je donne plus de détails sur l'utilisation de ces fonctions ou ce n'est pas nécessaire? vous voulez savoir de l'utilisation de ces fonctions ou est-ce nécessaire? le e sobre a sequência de construção e destruição de gestaltos. Na teoria da gestaltos terapia, a que é proposta pelo segundo... Quando você diz eu, você está querendo dizer a função eu? Ou eu em outros sistemas teóricos? Eu queria ter focalizado a função eu. Eu fico bem confuso. Eu fico bem confuso entre o céu e o ele. E desde que eu vou localizar a função, você tem a ver com a voz. Ou você sabe a voz. Não, isso não tem especialmente uma relação com a voz. Então eu vou retomar essa ideia com o esquema que eu fiz ontem. Então, evidentemente, o esquema que eu fiz ontem, eu vou fazer isso de novo. Ele perverteu alguma coisa. Porque ele fez estruturas como se fossem fechadas. Nós, né? Como se fossem entidades. Como se fossem entidades. Mas não é o caso. Foi só para a entidade, para compreender o funcionamento. Então, a função personalidade. A função personalidade. A função... A função... A função... Eu vou pegar o termo que o Kurtman usava. Porque uns vão traduzir por eu. E outros vão traduzir por eu. É, outros... Porque para eles faz uma diferença entre moi e mim, mais ou menos, e eu. Para nós não tem. É eu e eu. Isso foi o mesmo problema na tradução de Freud. Porque Freud nunca falou de ela. Ele falou de eu. E são os traduzores que introduzem o conceito de ego. Então foram os traduzores que introduziram o conceito de ela. Então foi devenu o ego, o eu, o super-ego, etc. Então foi o ego, o super-ego, quando Freud falava de eu. Então, na maneira de teorizar de Perlson e Kuhlmann... Na maneira de teorizar de Perlson e Kuhlmann... Filtrado por Isador Fromm, que estava na composição do livro e que contribuiu da sua maneira própria... E considerando que essas funções, elas não tinham o mesmo estado. Porque essas duas funções, elas não tinham o mesmo estado. A função id, que pode estar perturbada, mas que está sempre presente... A função personalidade, que pode também estar perturbada, mas que está sempre presente... No entanto, a função ego é que não é sempre presente. Então, eu lembro a vocês que a função personalidade... Ela é constituída de todo o sistema de representações... Que eu construí a propos de moi-même e de minha experiência... Que eu construí em relação a mim mesmo e a minha experiência... Eu sou alguém que... A função id, designa apetite... Besoin... Necessidade... Pulsão... Direção de sens, tudo o que empurra... É... E... 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 Então, essas duas funções... Peurem estar perturbadas... Ou têm um funcionamento simples... Essas duas funções podem estar perturbadas... Ou têm um funcionamento simples... De maneira meio somaíra... Perciquman diz que é uma função personalidade... Que é a mais perturbada na nefrose... E a função sã... Que é a mais perturbada na psicose... Eu... para Perle e Goode, eles dizem que a função personalidade é a que está mais perturbada nas neuroses e a função físia é a que está mais perturbada nas psicoses. E então, na esta teorização, a função moi, ela é simplesmente uma dupla tâcha. E a função ego, a função eu, ela tem uma dupla... Um duplo... Um duplo trabalho. Isso. Um duplo trabalho. C'est proceder a ce que on appelle les identifications e les alienations. O que a gente chama de identificação e alienação. Ce n'est pas un vocabulaire très heureux. Não é um vocabulaire muito feliz. Mas c'est... Les identifications, c'est... Oui. C'est la função oui. Oui, je choisi. Oui, je garde ceci dans la figure. Oui, ça m'intéresse. A função... Identificação, a função sim. Sim, isso me interessa. Je le garde. Eu vou ficar com isso. Je le constitue dans la figure. Eu constitue ele na figure. E a alienação, c'est l'opération inverse. E a alienação é a função inversa. C'est-à-dire, j'écarte. E alienar, c'est-à-dire, écarter. Eu... Eu jogo fora, eu ponho de lado. Alienar, quer dizer... Descartar. Descartar. Rendre... Rendre étranger. Tornar estrangeiro. C'est-à-dire, je le fais retourner dans l'arrière-plan. Eu faço ele retornar no plano de fundo. Então, é a função do self que vai... É a função do self que vai colocar em figura ou jogar no plano de fundo. Alors, la précision qu'a portée Isabel Fromm, et qui est moins claire que dans le livre de Terce & Goodman, C'est de considérer que, donc, cette fonction n'est pas du tout indépendante des deux autres. C'est-à-dire que la fonction égo ne peut s'exercer que à partir de ce qui émane de la fonction personnalité ou de la fonction sa. C'est-à-dire que il y a un désir qui pousse... Por exemple, existe un desejo qui pousse, qui... Par exemple, je suis en état de fragilité et j'ai besoin d'être protégé, sécurisé. La fonction égo va, en quelque sorte, s'identifier à ce besoin, à ce désir, à cette poussée. Et va, à partir de ça, procéder aux identifications et alienations. C'est-à-dire faire les choix et les rejets de quelles sont les ressources qui vont pouvoir m'apporter cette réassurance, cette sécurité dont j'ai besoin. C'est-à-dire que la fonction égo va, en fait, faire des choix et les rejets de quelles sont les ressources. Par le lieu des ressources de la situation. C'est-à-dire que la fonction égo va, en fait, faire des choix et les rejets de quelles sont les ressources. La fonction est de traquer, en fait, en être сотрудiste, dans le processus. Alors, on va, on va, faire des conséquences. La fonction est, c'est-à-dire que, la fonction est, c'est-à-dire que lealamaire, c'est-à-dire que la fonction est, c'est-à-dire que la fonction est, c'est-à-dire que la fonction est, le seu réseau, c'est-à-dire que la fonction est. En fait, on va. a operação de contato e a consequência de esse contato é que eu vou assimilar na função personalidade e a função desse contato é que eu vou assimilar na função personalidade eu sou alguém que a été em mesure de viver essa operação de contato através da função de corpo então sou uma pessoa que pode viver essa operação de contato pela função erva a gente pode fazer o mesmo caminho de uma função partilha da função personalidade eu posso fazer identificações é com base no que eu sou simplesmente no que eu sou e então fazer um choque baseado na função personalidade e não pas na função ça baseado na função personalidade porque eu sei quem eu sou e não na função índia então nesse sentido a função erva não é uma função independente das outras funções e não só não é só isso mas o que permitiu a Isabel Fromm de fazer essa distinção é o que permitiu a Isabel Fromm de fazer essa distinção quando essas funções elas apresentam perturbações e elas apresentam mesmo perturbações dentro da patologia mas Isabel Fromm foi sensível e isso quer dizer que essas duas funções podem estar perturbadas perturbadas mas essa função ou ela existe ou ela está perdida e também é uma função sim, eu sou em mesure de fazer desidentificações alienações não, eu não sou em mesure de fazer desidentificações alienações então eu posso fazer as identificações e alienações ou não eu não posso fazer as identificações e alienações eu não estou de acordo com todos os pontos de Isabel Fromm porque às vezes eu não acho que seja completamente coerente porque no chapitre que fala das perças da função ego é o chapitre que fala da perça da função ego é o chapitre que fala de la confluência de la introjectão de la projeção de la retroflexão e de l'egotismo soubem é o chapitre que Bels e Goldman falam ou que o chapitre é o chapitre é o chapitre é o chapitre vous conhecez le vocabulaire é o chapitre é o chapitre é o chapitre projection é o chapitre então en supervision ou en clinique Isabel Fromm disa toujours quelle é la perte de funções ego que é é o chapitre de intervenir é o chapitre de la perte é o chapitre 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 de la perte de la fonction ego que é en train de se produire que está acontecendo c'est-à-dire que vous me posez la question est-ce qu'il s'agit d'une projection d'une introjection etc c'est-à-dire qu'il a appelé ces modalités il a appelé ça des pertes de la fonction ego alors ça me paraît déjà un petit peu meilleur que ce qu'avait introduit plus tard Polster et l'Institut de Cleveland qui appelait ça des résistances il a appelé ça des résistances ils ont reconnu que c'était une erreur mais je ne suis pas convaincu non plus je ne suis pas convaincu que projection introjection etc soit doit être considéré comme des pertes de la fonction égo mais je ne pense pas que les projecions ou introjections peuvent être considérables comme des pertes de la fonction égo l'idée d'Isadophant c'était que lorsque la fonction égo est perdue l'idée d'Isadophant est que ainsi que la fonction égo est perdue et en particulier la fonction égo est perdue à son avis à chaque fois qu'il y a une perturbation de la fonction personnalité ou de la fonction ça qu'il a sous-tend l'idée d'Isadophant est perdue ainsi que la fonction personnalité ou de la fonction id se obtient que alimenta la fonction égo dès qu'il y a une perturbation ici ça va se manifester au travers de quelque chose qui va ressembler à un choix et qui n'est pas un vrai choix donc dès qu'il y a une perturbation ici va acontecer quelque chose que peut parecer une escolhe mais que non donc il y a une perte de la fonction égo et lorsque la fonction égo est perdue à ce moment-là à la place il y a une modalité de substitution qui prend la place de l'égo et qui s'appelle projection introjection retroflexion quelque chose comme ça c'est pour ça qu'il a appelé ça des pertes de la fonction égo pour ça qu'il a appelé de perte de la fonction égo mais oui je finis puis je vous donne la parole je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je ne suis pas convaincu que l'on doit considérer projection introjection etc et on on